Tá aí, João, 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 entraram no C4 Cê jura? Juro, entraram Eu sabia, mano, eu tô falando, a minha intuição não erra, bro Gente, aqui tem vários sabores de Bang Só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes que o Frozen Rose é o meu favorito Mano, é muito bom mesmo E pra você que tem vontade de comprar Bang, é só ir no primeiro link da descrição Vai sair lá no site da Bang Aí usa o meu código de desconto que tá aparecendo aqui em cima Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Tomar até mais um goi porque... Esse aqui é muito bom mesmo Também segue a Bang lá no Instagram, tá passando aqui do lado E segue o CEO da Bang Porque eles postam várias coisas legais e várias novidades lá no Instagram deles Então é nóis, tamo junto Valeu Bang pela parceria Vai no primeiro link da descrição Usa o meu código de desconto e sigam eles no Instagram Não se esqueçam, valeu Bang, tamo junto Deb for Haters, bro! O arremesso final que vale um milhão de dólares Errei Você também é o passarinho? Tô gravando o passarinho Eu sou um mega, meu irmão Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo uma... Mano, não tinha passarinho nenhum Foi eu começar a gravar que o passarinho começou Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, o vídeo de hoje eu vou falar até um pouco Agora parece muito que foi o João O vídeo de hoje eu vou falar até um pouco mais baixo Porque eu tô achando que a Maria quer fazer alguma coisa contra mim Ele confirmou Eu também Vamos entrar Porque esse passarinho, ele não vai parar de mexer o saco Apaziada, é o seguinte Eu tô percebendo que a Maria tá muito de olho em mim, sabe? Eu tava aqui na sala Ela desceu as escadas, ficou me olhando Aí ela pegou do nada e falou Nossa, João, você vai fazer o quê hoje? Eu olhei pra ela e falei que não ia fazer nada Ela falou, então tá bom Aí ela subiu Depois eu flagrei ela na escada me olhando de novo Então eu já chamei o AD na hora Porque eu falei, mano, certeza que a Maria quer aprontar alguma comigo Ela me perguntou se você ia sair hoje Ela perguntou? Eu não tô Tô falando que a Maria Ai, ai, ai Mesmo que ela não queira fazer nada comigo A gente tá com a câmera E a gente vai ficar ligeiro em 100% tudo que for fazer O problema é que o Henrique tá aqui na mansão também E eu tô achando que o Henrique pode tá de cúmplice com ela Ou não A gente vai tentar conversar com o Henrique agora Pra ver se tá de cúmplice ou não tá Então é isso Dev for Haters Vem cá Cara, você quer calinho? Ai, você gosta de calinho demais, né? Não sou coisa fofa Babi, deixa eu te falar uma coisa Você acha que a Maria quer aprontar alguma coisa comigo? Sim, ela quer Eu sabia Tá o Henrique e a Maria aqui no quarto Eu vou entrar pra tentar investigar eles um pouco AD, esconde essa câmera, pelo amor de Deus, mano Se eles descobrirem que eu tô atrás deles Que eu quero flagrar eles fazendo alguma coisa contra mim Eles vão se ligar Então vem namorar Eu vou só perguntar, deixa eu ver E aí? Oi Deixa eu falar Vocês vão fazer o que hoje? Ué, não sou eu Tô pensando em nós gravar alguma coisa Tá, porque eu não sei se eu vou sair ou se eu não vou Pode ser, vamos gravar alguma coisa Porque eu não sei Pelo menos pra mim Não vai andar de skate hoje, João? Não, tá chovendo, né? É, então Vamos andar de skate na chuva Vamos Deixa eu partir Achei estranho isso Tá muito estranho Não, mas tipo assim Eles não falaram nada E a Maria ficou só no celular Será que eu tô brisando E eles não querem fazer nada contra mim Eu tô, tipo, achando coisa na minha cabeça Eu acho que vem coisa pesada por aí Eu acho que não Mano, eu acho que não vem nada Eu não achei que Nada Não achei que, tipo assim Eles tão de boa, tá ligado? Acho que é coisa na minha cabeça AD, vamos precisar de você agora Descobrir, entendeu? Tipo assim De você chegar lá e falar Meu, eu tô com uma ideia Por que a gente não trola o João hoje? Alguma coisa do tipo Pra ver se eles soltam alguma coisa, entendeu? Vou ficar aqui Eu vou falar que eu tô sem vídeo Pra gravar e tô pensando em te trollar Então, mas eu tô achando Que eles não querem me trollar pra vídeo Entendeu? Tô achando que eles querem fazer Alguma coisa pior comigo Se eu falar de trollar Eles não aceitarem Eles querem fazer alguma coisa Não, se você falar de trollar Eles podem falar Não, não vamos fazer essa trollagem Porque a gente já vai fazer tal coisa A gente só precisa descobrir Se eles querem fazer alguma coisa comigo ou não Ou eu tô brisando da cabeça, entendeu? Você vai lá? Vou lá fazer Entra de boa Se vem da Maria Vai vir coisa pesada Então, mas vai de boa Entra de boa Vou ficar aqui fora esperando Tenta conversar com eles Bem-vindo Eu sei que eu tava pensando em fazer um trollar de coelhão Tem uma ideia? Fazer alguma coisa pra ele ficar bravo Pode fazer de trollar Ah, qualquer uma Dá pra ele ficar bravo Melhor não Não tem nada pra gravar Mas qual seria de trollar? É, por isso que eu tô perguntando pra vocês Eu não tenho ideia Não sei se tiver alguma coisa Não tem Nada, né? Ai, tão estranho Mas, mano, eles não... Sabe o que é? Eu falei bem assim, ó Eu quero... Tô atrás de uma ideia pro João ficar bravo E eles recusaram Ninguém recusa quando é trollar de coelhão Ah, mano, mas eu não sei, mano Gente, eu tô com dúvida, tá ligado? Porque, tipo assim Eles não tão com câmera nenhuma Porque todas as câmeras tão lá no fundo Então se forem fazer algo contra mim Vai ser algo, tipo assim Que não vai ser gravado Porque eu não sei se eles vão fazer Ou é brisa da minha cabeça Mas o Henrique grava o celular É, verdade Tem que ver isso? O Henrique grava o celular Mas tão muito estranho Mas eles iam te falar Tipo, não, a gente já vai trollar ele Ah, não, não sei, não sei A não sei Eu perguntei uma ideia Isso lá Ah, não sei, não sei o que lá Eu acho que eles querem trollar E não querem, tipo... Mano, não sei Eu tô achando que eles não querem É só pra te zoar Então, mas eu não sei se eles vão Tô doido Vamos ter que esperar isso aqui agora Mano, eu vou falar pra Maria Que eu vou sair Porque talvez eles queiram fazer algo Contra mim E não literalmente comigo Eu e a D A gente ficou muito tempo Pensando nessa hipótese Maria, deixa eu te falar Como a gente não vai gravar nada e tal Eu vou sair, tá? Tô indo lá pra Carol agora Aí qualquer coisa Você me dá um toque aqui no atos Pronto Agora vamos esperar Só que a D A gente precisa ficar escondido E meio que atento Pra ver se eles vão fazer alguma coisa No meu carro Pra ver se eles vão fazer alguma coisa Ou no meu quarto Pra ver se eles vão fazer alguma coisa Com alguma coisa minha Aí João, vamos não entrar no seu quarto Você jura? Juro, entraram Eu sabia Mano, eu tô falando A minha intuição não erra, bro Tem certeza? Certo Os dois entrou? Os dois Mano, a minha intuição não erra Mano, eu sabia Na hora que a Maria perguntou duas vezes pra mim Você vai... Mas vamos lá Tô aqui tentando explicar Ô, mas pera aí Se subir pela escada Eles vão ouvir barulho Que a escada tá barulho Não, não, gente Vamos pela sacada Vai dar tempo deles zoar mais meu quarto Que eles tão passando lá Mas é que eles vão... Eles podem ouvir barulho Tem meu computador, tem meu notebook Eles podem estar postando alguma coisa no meu canal Me zoando Entendeu? Porque eu tô com medo Eu tô com medo Mano, tem meu Instagram logado no meu computador Eles podem postar uma foto zoada no meu Insta Eles podem fazer qualquer coisa Vamos olhar o quarto deles primeiro Mano, tô tentando Que parulho Nossa Que palhaçada é essa? Olha a Maria lá no espelho Mano, eu sabia que vocês queriam fazer alguma coisa Por que você contou? Eu não contei nada pra ele Como você sabe? O quê? Mano, eu sabia Eu só não sabia o que era, mano Vocês vão arrumar? Ah, não, não, não Vem Vem, vem, vem Nossa, o tênis novo, João O tênis novo, João Pochete da Gucci Não, mano, eu sabia Maria, você desceu lá duas vezes Você vai sair? Eu falei, não Aí já voltou Ah, mas você não vai sair Não vai pra... Aí eu falei, ah, essa Maria quer fazer alguma coisa contra mim Vocês não estão nem gravando? Não Não Não, o Henrique logo com a bag da Gucci ali A Maria correu Henrique vai arrumar sozinho Ah, não Tranca aqui, João Só sai quando arrumar, ó Ah, não Isso é que dá ser cúmplice da Maria Vai se acostumando É, a Maria fez isso Mano, a minha intuição não é Eu não sabia o que eles queriam fazer Se era alguma coisa comigo Sacar um ovo, me jogar na piscina Não sabia Mas conseguimos um plano perfeito E conseguimos flagrar a Maria e o Henrique no flagra Mas mais a Maria Porque a ideia é dela E é bom saber dessas coisas Porque quando eu vou trollar ela Ai, ai eu não vou ter dó